E aí galerinha, belezura, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Sala de Aula com o Tico E hoje eu quero falar aqui rapidão de um bagulho que eu acho muito legal e muito massa Que a gente chama de intercâmbio harmônico E aí nesse momento você vai se perguntar, nossa meu Deus, que que é isso Tico, que nome chique Mas isso aqui é um bagulho muito simples, o que eu quero dizer com isso aqui é uma coisa relacionada a equivalência harmônica Esse acorde que vocês estavam vendo aí no comecinho desse vídeo, é esse acorde safado aqui, é um Ré menor Pera aí, meu computador sempre faz isso comigo, é um Ré menor 6 O que é um Ré menor 6? Isso aqui é o clássico acorde dórico Por que? Por que esse acorde é dórico? Porque a característica do dórico, ele é um acorde menor com sexta maior E é justamente isso Tá, se a gente pegar Ré menor 6, vamos destrinchar isso Qual que são as notas desse cara? Qual que são as notas desse acorde? Qual que são as notas de um Ré menor? De uma tríade? Tríade de Ré menor Quais são as notas de uma tríade de Ré menor? Cara, muito simples, hein? Ré, Fá e Lá Você tem tônica, terça menor e quinta justa Beleza, isso aqui é uma tríade de Ré menor Se eu for tocar isso aqui na guitarra, muito simples e tranquilo, você tem isso aqui Só um Ré menor, ponto final Ok O que eu estou falando aqui é um Ré menor 6 Então tem uma sexta maior inclusa nessa bagaça aí, nesse acorde que a gente estava ouvindo no começo do vídeo Você tem que pensar só uma coisa, quem que é a sexta de Ré? Você tem que contar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si A sexta de Ré é a nota Si Então um Ré menor 6 é um acorde que tem Ré, Fá, Lá e Si Vamos botar aqui, ó, sexta Se eu tocar esse acorde para Ti, ele vai ter esse som aqui, ó Presta atenção Eu estou fazendo Ré, Lá, Si e Fá Ou seja, tônica, quinta, sexta maior e terça menor Só que aí, onde é que entra o lance de equivalência harmônica? Vamos lá, vamos com calma O lance, velho, é que esse acordezinho aqui, ele, na verdade, ele é o mesmo que o outro acordezinho que eu vou te mostrar agora Que é qual? Que é o Si e meio de minuto Si menor 7, bemol Ô meu Deus, Si menor 7, bemol 5, tá? É uma tria de menor com sétima e quinta de minuto Si e meio de minuto, que a gente também pode chamar, ok? Si, não, cadê a bolinha cortada? É, bolinha cortada, imagina que essa bolinha está um pouco acima, mas enfim, é isso aí Quais são as notas desse cara, velho? Vamos pensar o seguinte Qual que é a estrutura intervalar que eu preciso aqui? Eu preciso ter tônica, terça menor Quinta de minuto e sétima menor Essa é a estrutura desse acorde Então o Si é a tônica Quem que é a terça menor de Si? Ré Quem que é a quinta de minuto de Si? Fá E quem que é a sétima menor de Si? Lá Se você precisar bem atenção, e eu quero muito que você faça isso Você já notou que essas notas aqui Ô meu Deus São as mesmas que essa, velho Só estão numa ordemzinha um pouco diferente Então, Si e meio de minuto é exatamente a mesma bagaça que um Ré menor 6 Nossa, mas da onde vem isso, Tico? Por que que isso? Da onde? Como assim? Isso não faz sentido Cara, o grande lance é que esses dois acordes estão dentro de um mesmo campo harmônico Que no caso é o campo harmônico do glorioso, maravilhoso Dó maiores Dó maior, velho Ré Dórico Ele é segundo grau ali desse campo harmônico Assim como o Si e meio de minuto Ele é o sétimo grau Tá? Isso são coisas que à medida do tempo tu vai pegando com mais facilidade Mas isso aqui te gera uma equivalência harmônica E por que que isso é legal? Porque na hora que tu vai tá tocando lá Vai aparecer um Ré menor 6 ou um Si e meio de minuto Tu vai saber que eles são equivalentes E aí tu vai ter mais recursos ou mais ideias Ou mais possibilidades de que você fazer e tocar em relação a esses acordes Por exemplo, vou soltar de novo o acorde de Ré menor 6 aqui, ó Só vou soltar o acorde, soltei Ó Vou tocar Ré menor 6 O que que eu quero dizer com isso? Peraí, cadê aqui? Pausei Tipo, esse acorde que tá tocando aqui é um Ré menor É um Ré menor com sétima e décima terceira Que é a mesma coisa que a sexta Agora eu vou tocar Eu vou botar pra soar um Si e meio de minuto Saca só Você vê que o som é muito próximo, tá ligado? Se eu vier na guitarra aqui Você consegue perceber isso muito fácil Isso aqui é um Si e meio de minuto Nossa, saca só Saca só Tranquilo Se eu fizer esse acorde na região aguda Eu vou ter isso aqui, ó Eu tenho Si, Fá Aí eu tenho Lá e Ré Si, Fá, Lá, Ré Ou seja, tônica Quinta de minuto Sétima menor Sétima menor Terceira menor Si e meio de minuto, ó O grave no Si aqui, né? Só que se eu tocar o grave no Ré aqui agora, ó Por exemplo, fazer isso aqui, ó Eu só reorganizei os dedos pra conseguir fazer isso aqui pra te mostrar, ó Você vê que o som é o mesmo nesse acorde, cara Olha, você tá errando tudo Beleza? Isso aqui, velho Essa parada de intercâmbio harmônico Existe várias dessas associações Dentro da ideia do campo harmônico maior Isso porque você tem uma escala Essa escala gera acordes E esses acordes vão compartilhar notas entre si Por causa do empilhamento de terça Por causa da própria formação dos acordes E à medida que você vai descobrindo essas coisas Isso te facilita muito a tua vida Na medida que você vai conseguindo fazer essas associações De maneira mais eficiente, mais rápida e mais consciente Belezura? Então, fica a dica E é isso aí Esse foi mais um Sala de Aulas com o Tico Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo Dá o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau Valeu